Sozinho é um estreque, é um treu, é uma ponta, é um pinto, é um gado, é uma conta, é um conto, é um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, o estilhaço na estrada, é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama, é a lama, é um passo, é uma ponte, é um saco, é uma rã, é um resto, de mato, na luz da manhã, são as águas de março, fechando o verão, minha promessa é de vida no teu coração. Música 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 Música